Bom dia meus amigos, estou aqui na Estrada da Ridinha, doutor João Medeiros Filhos, Zona Norte de Natal A gente acabou de gravar aí a Feira do Panorama, viu? Vamos voltando agora, vou mostrar algumas ruas pra vocês aqui da Zona Norte Aqui é sentido BR-101, ali a nossa direita tem o Partage Norte Shopping E a Braba tá aqui, vamos pegar ela aqui pra gente mostrar várias ruas pra vocês E aí tá os políticos aí, né? Dando aquelas bandeiradas aí nas ruas Hoje é feriado aqui em Natal, dia 3 do 10 Aqui antigamente tinha churrascaria do Gaúcho, Escórpio, né? Tinha um tado de Escórpio aqui, era muito bom nas antigas aqui, viu? O pessoal botava aquele estelão, a gente vinha Era na época do videocassete, né? O pessoal usava muito telão nos bares pra chamar a atenção E o pessoal vinha, né? Curtia aquele show que DVD era novidade E é isso aí, vamos aí que eu vou mostrar pra vocês Algumas ruas da Zona Norte de Natal, meus amigos Acompanha aí até o final, que o vídeozão vai ficar topado, viu? Vamos comigo, pega essa carona aí comigo E vamos conhecendo nossa Zona Norte Estamos na capital do sol Essa aqui é a Avenida Bahia Avenida Bahia Deixa eu pegar aqui A Doutor João Medeiros Filho E aqui fica o Shopping, o Partage Norte Shopping O Shopping da Zona Norte Eles fizeram essa passarela Ficou show de bola aí pro pessoal passar em segurança, né? Aqui fica a parada de ônibus, ó Tem o posto de combustível, aqui a nossa direita Aqui a direita é essa rua, Senhor do Bom Fim Aqui é Senhor do Bom Fim Vamos em frente que eu vou entrar ali na Paulistana Mostrando pra vocês Aqui fica a nossa delegacia de plantão da Zona Norte Rua Macaessa que a gente passou aí Aqui, delegacia de plantão Da Zona Norte Tem dia que o movimento aqui é pesado, viu? Quer ajudar nosso canal, meus amigos? Nos nossos deslocamentos aí Custa muito, viu? Pra nós fazer Seja membro do nosso canal Se não quer ser membro A gente tem aquele cifrãozinho aí embaixo do vídeo aí, ó Coraçãozinho Compra aí um Vale Mais Que vai ajudar muito ao canal Se não quer nenhum A gente tem um pix aí na descrição do nosso canal Eu só tenho a agradecer a vocês Aqui à nossa direita Fica o supermercado Nordestão Esse aqui merece aquele likezão, viu? Se você esqueceu Estrala o dedo aí no joinha, meus amigos Que rua é essa aqui à direita, Josinal? Da Avenida Guardalupe Guardalupe Avenida Guardalupe Ali em frente fica a caixa econômica E aqui a gente segue Antigamente aqui era movimentado Esses quiosques Quiosques do Nordestão O pessoal chamava Era bem movimentado mesmo Aqui é Maranguape À direita Avenida Maranguape Feriadão em Natal Mas está bem movimentado Aqui fica a Caerne Da Zona Norte, ó Companhia de Águas e Esgotos E aqui a gente pega a direita Na Paulistana Ali em frente fica a área de lazer A área de lazer do Panatis O pessoal se organizando aí Para mais uma caminhada aí, ó Tá botando para descer aí, viu? Vai, 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 vai Pessoal, vai, 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 ó Olha a alegria aí Em cima desse carro aí, ó Só no potoque Potoque, 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 potoque Potoque, potoque, potoque Eita Os cavalos abram o paredão E botam para moer, viu? A zoada é pesada, viu? A gente esperou aí a caminhada passar A carreata aí do político E agora vamos seguindo aqui na Paulistana Quem conhece comenta, meus amigos Tem muitos pés de mangueira Aqui nesse canteiro central Aqui na época da manga E já tem manga verde, ó Tá cheio de manga verde aí Na época da manga Os caras acordam logo cedo aqui, viu? Tem muitas oficinas aqui nessa Nessa parte da Paulistana Ali na frente a gente pega as fronteiras Essa aqui é as fronteiras Barrio Potengi O rapaz ali tá animado, viu? Lá, viu? Sinalzinho aqui é três tempos Por isso que é demorado Tem gente que não tem paciência, ó Ó, lá, viu? Se a morte Por causa de 30 segundos Acaba perto da vida Não faça isso, meus amigos Não faça isso Se a compra... Olha aí, ó Não deu nem 30 segundos, ó Se vier um carro de frente aqui, ó Que o pessoal costuma muito Vim de frente aqui, ó Torar ele em 20 pedaços Não faça, não faça Não vamos prolongar Prolongar não, né, meus amigos? Não vamos antecipar a morte, né? Muita gente que faz isso Avenida das fronteiras, meus amigos Olha só Como é que tá a movimentação hoje por aqui Estamos passando aqui Ao lado do posto Ali Antigamente era o posto Interlago, né? Era muito conhecido Vou esperar você ali no posto Interlago Dava certo Vamos pegar aqui a direita Na boa sorte Que é pra gente fazer esse retorno aqui, ó Boa sorte não, meus amigos Maranguape Aqui é a Maranguape Boa sorte é a outra Essa aqui é a Maranguape A gente vai pegar ela Direto Que a gente a semana passada já mostrou A boa sorte E hoje vamos mostrar aqui a Maranguape O senhorzinho aí atravessando E aqui em frente Essa Maranguape Ela vai até a BR-101, viu? BR-101 Ali próximo a Guararapes Quem conhece comenta Fala de onde você tá assistindo, meus amigos Vocês viram aí que a gente já passou aí Pela passeata aí O barulho tava alto, viu? Tava com força Tava pra valer Buraquinho aqui Tem que ter muita atenção A noite é meio perigoso Ixi, ali tá interditado, ó Sujou Tá interditado aqui Vamos ter que entrar nessa rua ali A direita Não passa Faz tempo, viu? Que esse buraco tá aí Nesse jeito Vamos pegar Sem querer A boa sorte Mas a gente volta Pra Maranguape Carro grande aí Pra fazer o Fazer o balão aí É complicado Ai, então daí Parece que é Calu da Bahia Ixi, que mistério Vamos pegar aqui Voltando Pra Maranguape Aqui eu conheço tudo, meus amigos Eu rodo muito por aqui Voltamos, viu? Voltamos Estamos novamente Na Maranguape Bem movimentada, viu? Movimento aqui é bom Essas ruas principais Tem muitos comércios Tem ruas aqui, meus amigos Que virou O alecrim da zona norte, né? Tem o lava jato aqui, ó Vá Vá, viu? Não digo nada Cresceu muito Essa parte aqui Você pode olhar Que a gente não vê Mais nenhum terreno Desocupado aí Pra fazer alguma coisa Não tem Tá tudo construído Mostrar pra vocês Passando lá por dentro Do Jardim Progresso Hoje tá um ventinho Bom aqui Aqui a nossa esquerda Já pega Santarém, né? O pessoal conhecia muito Pela Avenida 05 O pessoal chamava, né? Por causa do terminal Do 05 Que tem aí Aqui a gente já chegou No loteamento Jardim Progresso Aqui já faz parte De Jardim Progresso Quem saiu daqui Há 20, 30 anos Meus amigos Aqui era só mato, viu? Aqui era só mato Não tinha Nada de casa não, viu? Era só mato Mato, 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 mato Eu lembro que eu cheguei aqui No Nova Natal Em 95 Era só mato Essas partes aqui Da Zona Norte Hoje tá uma beleza aí Tudo construído E é bom de morar Viu, meus amigos Por aqui Todo canto É bom de morar Quem faz o canto Pra morar É você Não, mas não sei A onda é perigoso É não É perigoso Se você for procurar Por esfinhaço E aí vai em frente Até a 101, viu? A gente vai pegar Aqui a direita R-Som Aí, Biafra Olha aí o carro aí R-Som Lá, viu? Aqui é uma das ruas Principais De Jardim Progresso É onde passa Nossos ônibus, né? Que vai pro terminal Terminal fica lá No final dessa rua Esse loteamento É grande, viu? Tem várias ruas Estrela Se você não souber Você se perde Dentro dele Estou mostrando Pra vocês aí As principais, né? Mas tem muitas ruas Aí que a gente não conhece Por exemplo Uma dessa aqui, ó Não sabe onde ela vai sair Se a gente for nela aí Onde a gente vai sair Então eu nem arrisco Vou entrar mais lá na frente Depois do terminal Na principal Já vai sair lá Na estação do trem Do Nova Natal É grande ou não é? Vocês estão vendo aí O tempo que a gente já rodou Dentro de Jardim Progresso E aqui tem de tudo, viu? Mercadinho, mercadão Churrasquinho, churrascão Aqui fica a nossa terminal Deixa eu dar um balãozinho nele aqui Pra mostrar pra vocês, ó Agora mesmo tem dois ônibus Parado aqui Esperando a hora da partida E o espaço é esse aqui, ó Tem três, né? Dois não São três, ó Três ônibus Transnacional Voltamos aqui Aqui em frente Vai sair lá Na estação De Nordelândia, né? Estação do trem Só que a gente vai pegar antes Vamos pegar aqui à direita Aqui nas antigas, meus amigos Tem uma casa de show Muito famosa Gelou Casa Show Era do nosso amigo Jorge do Baluarte Jorge do Baluarte O pessoal Uma confusão aí, né? Que teve aí Ele chegou a ser atingido aí Com um tiro aí Infelizmente Nos deixou Mas que Deus bote a alma dele Num bom lugar Tá vendo aí? Estamos nas principais Superdantas Minha mãe tem uma casa aqui, ó Não era nessa aí, não Era nessa aqui, ó Nesse Nessa aí ruazinha aqui, ó Nessa avenida Olha aí, ó Olha o movimento Aqui, ó Nessa parte Da nossa zona norte Quem não conhece Jardim Progresso, meus amigos Assista aí nossos vídeos aí Que a gente já tem bastante vídeo aí Mostrando Jardim Progresso Nossa Senhora da Apresentação Vale Dourado Vários bairros aí Mostrando aí, ó E a polícia tá aí Fazendo a ronda Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui A esquerda Aqui a gente sai Enfrenta o material JN Material De construção Ele fica ali do lado Do loteamento Boa Esperança Ali do outro lado É Boa Esperança É a Avenida Cidade Praia Ali do outro lado E essa aqui que a gente tá Avenida Primavera Vou mostrar pra vocês Até a estação ali Quem gostou, galera Não esquece de deixar aquele Joinha pra nós Isso ajuda muito, viu? Isso é muito bom Pra o YouTube Compartilhar nossos vídeos aí Com mais gente Chegamos aqui na estação Estação do trem Do Nova Natal Tchau 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 Tchau